Olá, bom dia, eu sou Roberto Camargo e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira de carnaval 12 de fevereiro. O maior bloco de carnaval do mundo que arrasta milhões de pessoas pelas ruas de Recife, o Galo da Madrugada, é campeão da Lei Rouanet. De acordo com o Ministério da Cultura, desde 2007, o grupo arrecadou mais de 7 milhões de reais com incentivos fiscais. Nenhum bloco do Rio de Janeiro, de Salvador ou de São Paulo chegou a esse valor, segundo os registros do governo. Desde o ano passado, o patrocínio dos desfiles do Galo com a Lei de Incentivo à Cultura vem basicamente da iniciativa privada. Investimento que tem retorno. O Galo da Madrugada gera cerca de 35 mil empregos. O desfile movimenta ainda a rede hoteleira, o transporte, o comércio e o setor de restaurantes. Dados do Ministério do Turismo indicam que o carnaval 2018 deve injetar mais de 11 bilhões de reais na economia brasileira. São esperados 400 mil turistas estrangeiros e quase 11 milhões de brasileiros devem circular pelo país durante o período carnavalesco. E a Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres, da Presidência da República, lançou uma campanha digital que faz um alerta sobre o assédio no carnaval. O trabalho, segundo a coordenadora do programa Mulher Sem Violência, explica a diferença entre assédio e paquera. Esse ano a gente inovou um pouquinho e a gente está fazendo a campanha da Secretaria, tomando depoimentos voluntários e espontâneos das pessoas que aqui trabalham. Foram mais de 16 depoimentos das mais diferentes pessoas, etnias, idades, para dar os seus conselhos, as expectativas que elas estão tendo para ser um carnaval cada vez melhor, mais positivo. Lembrando que só no ano passado foram mais de 4.300 denúncias no Ligue 180. Então, a gente está esse ano querendo dados mais realísticos, mas tendo uma expectativa de que seja um carnaval mais positivo em termos de consciência e respeito com o próximo. O Disque 180 vai estar disponível para denúncias sobre assédio contra mulheres durante todo o carnaval. A Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência é um serviço de utilidade pública gratuito e confidencial, que funciona 24 horas, todos os dias da semana. O 180 acolhe e encaminha as denúncias para os órgãos competentes. As agências bancárias estão fechadas até quarta-feira de cinzas, quando abrem ao meio-dia. No carnaval, a Febraban recomenda que a população utilize canais eletrônicos e correspondentes para o pagamento de contas. Tributos com código de barras podem ser agendados nos caixas eletrônicos, no internet banking e por meio do atendimento telefônico do banco. Contas de consumo como água, energia, telefone e carnês poderão ser pagos sem acréscimo na quarta-feira. Os haitianos são os imigrantes com maior presença no mercado formal de trabalho brasileiro. O dado é do Ministério do Trabalho e o que mais atrai os estrangeiros para o país é a oferta da carteira de trabalho e a inexistência de conflitos étnicos e religiosos. A realidade de Naomi mudou bastante nos últimos dois anos. Ela trocou as ruas de Porto Príncipe, no Haiti, pelas avenidas de Brasília. Na capital do Brasil, encontrou o que no país caribenho é escasso, emprego. Neste supermercado, ela faz um pouco de tudo como repor mercadorias. Trabalha com carteira assinada seis dias por semana e ganha um salário mínimo. Está satisfeita. Só sente falta da família. Os haitianos, como Naomi, lideram a lista de imigrantes empregados de forma legal no Brasil. Dos quase 116 mil estrangeiros com carteira assinada no país, 22,5% vêm do Haiti. Logo depois, no ranking, estão portugueses, paraguaios, argentinos e bolivianos. As regiões sul e sudeste são o destino de quase 86% deles. E o nível de instrução deles varia do ensino médio incompleto ao nível superior com mestrado e doutorado. Para o Ministério do Trabalho, a atratividade do mercado brasileiro foi ainda maior antes da crise econômica. Mas permanece grande por dois motivos. Aqui no Brasil, não existem conflitos étnicos e religiosos. E um dos primeiros documentos ofertados pelo governo brasileiro aos imigrantes é a carteira de trabalho. Hoje, o Brasil é um exemplo nessa questão imigratória. No decorrer dos anos, ele avançou muito com relação a esses temas e a nossa legislação hoje demonstra isso. Ela é considerada uma legislação de vanguarda na questão imigratória, reconhecendo este imigrante efetivamente como um sujeito de direito. E isso é importantíssimo. Sheriff trabalha no mesmo supermercado que Naomi, mas ele é de Gana, na África, e chegou no Brasil em 2014, em plena Copa do Mundo. Depois de andar pelo país, resolveu se radicar em Brasília. E, pelo visto, não se arrepende da escolha. O Brasil mora no meu coração, porque tem gente boa demais. E o presidente Michel Temer tem agenda hoje em Roraima. Os detalhes com a repórter Cleide Lopes. O presidente Michel Temer interrompeu o feriado de carnaval para viajar à Boa Vista, capital de Roraima, onde se encontra com a governadora Sueli Campos, a uma hora da tarde, hora de Brasília, para tratar da situação dos venezuelanos que vieram para o Brasil, fugidos da crise econômica pela qual passa o país vizinho. A prefeitura de Roraima estima que 40 mil venezuelanos se estabeleceram na cidade. Na última sexta-feira, o presidente Temer disse que a posição do Brasil é de uma atuação diplomática, responsável e contestadora em relação ao que está ocorrendo no país vizinho e que o Brasil busca uma ajuda humanitária aos venezuelanos que atravessaram a fronteira. Já o ministro da Justiça, Torquato Jardim, anunciou em Boa Vista, na semana passada, um projeto piloto para absorver a mão de obra dos venezuelanos que têm chegado ao país pela fronteira. Após a visita à Boa Vista, o presidente Michel Temer volta para a base naval de Restinga de Marambaia, no Rio de Janeiro, onde passa o carnaval com a família. E a equipe da NBR acompanha o presidente em Roraima. Mais informações aqui na nossa programação. Nós ficamos por aqui e você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. e a TV do Governo Federal.